Olá, só a impressora veio, você foi ligar ela e olha o que aconteceu, todas as luzes piscando, tá? Às vezes você vê na internet, luz piscando deve ser isso, não, você vai interpretar no computador ela vai falar que defeito é esse, pode ser almofada, pode ser erro geral, algum papel que caiu aí, então, às vezes você vai fazer um procedimento que não é aquele talvez, tá? Vamos lá interpretar, ou pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, então, ligada com o cabo SB, a impressora precisa tá instalada no computador, às vezes você ganhou essa impressora e foi ligar, tá assim, ó, né? O que é isso? Aí você aperta aqui os botões, não faz nada, não consegue imprimir, então vamos lá, no seu computador, se ela tá instalada, a minha tá, você vem aqui, aperta, vai no busca aí do seu Windows e escreve, digita aliás, impressora, tá? E aí vai aparecer, você vem aqui, ó, dispositivo impressora, atente-se que tem várias ocorrências de busca de impressora, mas você tem que ir no que tá o desenho de uma impressora, pode tá escrito aqui impressora e fax, impressora scanner ou só impressora, clica, tá? Aí, ó, apareceu aqui, ó, ela, então, clica com o botão direito, preferências, tá? Manutenção, e você vem aqui, o status monitor é a situação da impressora, se ela tiver desligada, ele vai aparecer, ó, offline, se ela tiver ligada, ela, e tudo o que, ela vai tá pronto para imprimir, tá? Vamos ver se tá pronto pra imprimir, lógico que não vai tá, olha, a almofada de tinta está no final de sua vida, contacte assistência, não precisa contatar não, é, você mesmo pode fazer esse trabalho, tá? Economizando aí, então, vamos lá na impressora, pode ser também que aqui apareça, desliga a impressora, retire qualquer objeto que esteja no, então, papel enroscou, aquelas luzes, aqui a almofada, pode ser também que, é, algum flat soltou ali, e vai aparecer, erro geral, contacte, então, vamos lá? Se for a almofada, você vai resetar o programinha, eu vou deixar um link aí no topo da tela, de, é, reset da L50, aí vai precisar tirar aqui, para lavar, tá? A almofada que encharcou, a almofada quer dizer, encheu, ah, o ciclo dela de, saturou, né, porque a impressora vai, vai usando, vai imprimindo, ela vai encher, então, ela para, por isso que você não tá imprimindo, ela para, agora, o erro geral pode ser papel, então, você abre aqui e tira os dois parafusos que tem aqui, ó, tem dois parafusos com uma chave Philips, pode tirar, ó, tirei os dois parafusos, inclusive esse não é dela, provavelmente já foi em alguma assistência técnica, não é, o parafuso é pretinho, tá? Mas tudo bem, desliga a impressora, esse é, se não for a almofada, tá? Esse é um outro defeito, se tiver erro geral, desligue ver se é a impressora, ver, tá? Aí eu vou levantar aqui, mas com cuidado, aqui tem uns flat, olha aí, ó, solto, esse flat é aqui, você vai ter que tirar essa peça aqui, ó, tá? É facinho, é só destravar, ah, aqui ela tem uns dentinho aqui, ó, dois dentinho aqui embaixo, tá? Um aqui, ó, aqui, e conecta de novo lá o cabinho. Eu tenho um vídeo aí no canal mostrando que faz isso, e se você tá com papel, verifica se não caiu nada aqui, né? Às vezes tem algum papel, e o que que você pode fazer? Girar, tem um botão, um, girar uma engrenaginha, tem um, dois, três, gira ela, pode ser também aqui, tá? Dois, três, tá bom? Então, é, interprete a luz, como que você vai saber? Então, lá no computador ele te fala, tá? Ou é a almofada, aí é o reset, tá? Que não é defeito, é um ciclo que ela encharcou, só. A almofada lá, o absorvente que precisa, se não transborda, mancha tudo a mesma. Ou é o flat que soltou, também acende, ou um defeito do carro, que ele não quer andar, pode ser um objeto, você verifica aí com luz, ou é o flat que soltou, tá? Ou a sua impressora queimou aí, aí, aí dos casos mais, né? Último caso, mas, provavelmente, ou o flat, ou é a almofada, ou caiu algum objeto aí dentro, tá bom? Então, aqui eu vou montar esse flatzinho e formar, e, e a, aqui aconteceu dois, né? A almofada e o flat, tá bom? Forte abraço! Tchau, tchau!